Olá engravatados, no vídeo de hoje nós temos mais um nó de gravata bem legal para vocês e esse é especial porque foi criado por um de nossos seguidores, o Eric Nascimento na verdade o Eric Nascimento já criou outro nó que nós mostramos aqui no canal, é o nó 5 folds se você quiser conferir é só clicar na sugestão de vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai ter o link também na descrição, dá uma conferida lá para vocês prestigiarem o outro nó que o Eric Nascimento fez, e o de hoje é mais um nó criado por ele né, e esse se chama Dreaming porque segundo ele, ele estava quase dormindo na hora que visualizou esse nó, então ele resolveu batizar aí de nó Dreaming, um nó sonhador né, então vamos lá para o tutorial aprender como se faz esse nó do Eric Nascimento Olha aqui pessoal, esse é o nó Dreaming criado pelo Eric Nascimento né, o nosso amigo Eric e como eu disse ele já criou um nó diferente que nós já mostramos aqui no canal, é só vocês conferirem lá né e esse aqui eu vou desfazer agora e mostrar para vocês como se faz, vamos lá então vamos lá pessoal, esse nó é feito com a parte fina da gravata que está aqui na minha mão direita então a parte grossa aqui na minha mão esquerda você já pode deixar aí um pouquinho acima né, da altura correta que na hora que ajustar vai descer um pouquinho a gravata e vai ficar na altura correta então o primeiro passo nosso, vamos fazer o Dimple aqui né, trazer aqui para o meio aí nós pegamos a parte fina da gravata e passamos aqui para o lado esquerdo e então passamos aqui por trás ó, por dentro aqui, trazendo a gravata de novo para frente e puxando aqui para o lado direito ok, puxou aqui para o lado direito, nós vamos pegar por trás aqui, passar para o lado esquerdo aqui por trás certo, e vamos passar de novo aqui pela frente ó, passou aqui pela frente, tampando um pouquinho aqui e passamos de novo aqui por dentro ó, em seguida pessoal, vamos alargar isso aqui e passar aqui por dentro a parte fina só que veja bem pessoal, a gente vai passar essa parte aqui por dentro bem do ladinho aqui ó porque aí a gente vai puxar e vai trazer ela para trás aqui ó, entendeu? olha aqui, vai ficar essas duas, essas camadas aqui em cima ó, essas camadas aqui em cima então só puxar aqui, daí você pode já inclusive apertar um pouquinho aqui ó, puxando aqui pela frente puxar aqui para ficar essas camadas aqui em cima ó, essas voltinhas aqui ó, tudo bem? então pessoal, com essa parte aqui fina que vocês passaram aqui por trás a gente joga aqui ó, pega do outro lado, do lado esquerdo aqui né, passa aqui pela frente novamente e a gente vai passar por trás de novo e aqui chegando do lado esquerdo, vamos jogar ela aqui para cima ó, e passar aqui por dentro da parte do colarinho só que passou aqui, deixa essa parte aqui folgada, porque você vai passar a parte fina aqui por dentro de novo só que aqui ó, passou aqui, vou fazer de novo ó, passou aqui por dentro e esse loop aqui que está formando você já pega a gravata aqui ó, que você já vai passar aqui ó olha só que legal e só ajeitar aqui ó, dá mais uma puxadinha aqui, jogar a gravata para cima e o nó está pronto pessoal, essa parte fina aqui você pode colocar naquele loopzinho que tem aqui na parte de trás da gravata né pode deixar aqui, se couber né, no caso a minha não coube, não deu, não sobrou gravata suficiente para chegar lá mas você pode deixar aqui, certo? colocar às vezes um prendedorzinho aqui e tal, para não ficar soltando aqui para o lado e de acordo com o próprio Eric Nascimento, essa parte de trás da gravata aqui ó, é para ficar sobrando aqui mesmo ó não é para esconder ela aqui atrás, é para deixar aparecer na pontinha dela aqui mesmo só abaixar o colarinho então, para finalizar deixar certinho aqui né, esconder a gravata aqui, parte fina e é isso aí pessoal, esse é o nó Dreaming, criado pelo nosso amigo Eric Nascimento é isso aí pessoal, esse é o nó Dreaming, criado pelo Eric Nascimento muito obrigado ao Eric né, por ter criado mais esse nó para a gente mostrar para vocês aqui no canal né deem um like aí nesse vídeo né, para agradecer ao Eric, para estimular ele quem sabe é criar outros nós para a gente estar mostrando aqui para vocês no canal e é claro, comenta aí embaixo também o que você achou dessa criação dele e se você gosta de nós diferentes na gravata, não se esqueça de se inscrever no canal Engravatando porque a gente está sempre postando nós bem diferentes, bem legais aqui para vocês então é isso pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima, tchau!